Olá, sejam bem-vindos ao canal Donza Vovó. Meu nome é Vilma e no vídeo de hoje trago uma opção de lembrancinha fácil, linda e barata. Te convido a assistir o vídeo e aprender essas fofuras. Então, vem comigo! E para fazer essa florzinha, eu vou usar tecido de algodão e dá para aproveitar retalhos de tecido que você tiver por aí. Vou usar também cola branca e um pincel. Use uma cola de boa qualidade e é só ir espalhando a cola pelo tecido. Vou passar a cola até um pouco mais da metade aqui desse tecido, espalhando bem. Agora, eu vou dobrar esse tecido dessa maneira que você está vendo. Vou passar a mão aqui nessa parte aqui da dobra, vou frisar bem. E vou pegar aqui o pincel que está sujo da cola, vou passar aqui por cima, espalho aqui um pouquinho. Vou tirar aqui desse papel e agora é só deixar secar bem esse tecido. E o tecido, depois de seco, fica assim, olha, bem durinho. Você pode colocar no varal em dia de sol, que vai secar super rapidinho e fica aqui bem durinho. Vou agora pegar esse modelinho aqui de florzinha que eu peguei na internet. Essa florzinha aqui tem 5 centímetros e vou riscar essa florzinha aqui nesse tecido. Pego uma caneta, vou assim riscando e vou fazer isso quatro vezes. Depois de riscado, então, as florzinhas aqui nesse tecido, vou agora recortar uma a uma. Peguei aqui uma tesoura bem afiadinha e vou aqui cortar as florzinhas. Se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Aqui no canal Donza Vovó, você sempre vai encontrar artesanatos fáceis, rápidos e sempre gastando pouco. Cortei, então, aqui as quatro florzinhas. E essas florzinhas aqui estão com a estampa dos dois lados. Eu tenho aqui também um círculo, que é do mesmo tecido, que eu cortei mais ou menos 2 centímetros. Tem aqui uma tira de EVA forrada com esse mesmo tecido. Essa tira tem 7 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. Vou pegar agora cada florzinha dessa, vou dobrar assim. Vou dobrar aqui assim novamente. Vou passar cola bem aqui no meio e vou dobrar. E vou fazer a mesma coisa nas outras florzinhas também. As florzinhas já dobradas, vou agora passar cola bem aqui na pontinha, cola quente, na pontinha dessa pétala. Vou pegar agora o círculo e vou colar. E vou fazer isso em todas as pétalas. A abertura aqui das pétalas, eu vou deixar todas do mesmo lado, para poder ficar um acabamento bonito. E assim eu vou colando todas as pétalas. Se você estiver gostando desse vídeo, deixa aí os seus comentários, deixa aí a sua avaliação do vídeo. Vou ficar muito feliz em saber o que você está achando desse vídeo. E olha só que fofura que ficou essa florzinha. Eu vou agora pegar um botãozinho, pode ser uma meia pérola, o que você tiver disponível. Vou passar cola e vou colar bem aqui no centro dessa florzinha. Olha só que bonitinha. Vou agora pegar essa tira de EVA forrada com tecido. Vou enrolar aqui na caneta. Notem que eu não passei cola. A caneta não está aparecendo mais. Agora sim eu passo a cola quente. Vou enrolar e vou segurar bem até eu ter certeza que colou. Do jeito que você está vendo. Vou agora puxar esse rolinho. Esse rolinho aqui tem que ficar solto na caneta. Vou passar cola aqui na parte de cima. Não está aparecendo a caneta. Para não colar na caneta, vou passar cola quente aqui em cima. Vou pegar aqui a florzinha, colar bem aqui atrás, bem no centro. E vou segurar até eu ter certeza que colou bem. Aproveitando retários de tecido, fiz em várias estampas diferentes. Aqui usei canetas, mas pode usar em lápis também. E o jeito de fazer a florzinha é o mesmo. Uma ótima opção de lembrancinha para o dia das pães, dia da mulher e muito mais. Uma opção também para a venda também. Você pode vender somente a caneta, como pode fazer um kit junto com essas cadernetas decoradas que eu já ensinei aqui no meu canal. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no box de informações para você assistir. Elas são muito lindas. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe a sua avaliação, deixe o seu comentário e compartilhe essa ideia nas suas redes sociais. E se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal Donza Vovó. Sempre tem artesanatos fáceis, rápidos e sempre gastando pouco. Fica com Deus e tchau, tchau!